Fala galera, tô aqui pra mais um vídeo, tô falando baixo porque são 10h44 da noite, eu tô gravando a rotina da noite, é parte 4, vamos lá galera Você quer comer? É Gente, eu vou jantar aqui, eu já volto Bom galera, acabei, agora eu vou lá pro quarto, bora lá, apagar a luz, simbora, bora lá galera Bom galera, eu voltei, baixa aí nada, que tá muito alto Gente, a minha irmã tá ali ó, comendo E galera, essa é a rotina da noite, parte 4, espero que vocês gostem A parte 3 só bateu 2 dos olhos da noite Bom, mas é isso aí galera, rotina da noite, parte 4 E a gente vai ficar bem de boa aqui porque não tem o que fazer né cara, a gente vai ficar E a gente já jantou, já tomou café, olha Ela já tá jantando, eu já jantei E Vai ficar aqui galera E eu vou aproveitar e vou conversar com vocês Galera, eu comecei a colocar gameplays aí mano De De Cubom É, gameplays aí Já postei a parte 1 e a parte 2 Vou em breve, vou postar a parte 3 Parte 4, parte 5 Vou postar muito gameplay de Cubom E galera, eu já falei pra Natália Natália, bora achar um jogo online pra eu jogar, pra eu falar com a galera Mas galera, ela não quer mano Ela não quer galera, ela não quer Mano, eu já pensei até em Minecraft galera Minecraft, isso mesmo Natália, liga isso aí velho Minecraft Não, Natália, me liga Vai liga Bom galera, até Minecraft eu já pensei E eu acho Ó galera, não, não, eu não prometo Mas eu acho que eu quero gravar Minecraft pra vocês Bom galera Se eu conseguir gravar Minecraft De mano E galera Gravar aí os vídeos de Minecraft pra vocês Né mano Então Não garanto Né, mas eu tô pensando aí em gravar Se bem galera Que tem 2GB 2,18 aqui no meu tablet Então E aí eu tenho Cubom Não sei se vai dar né galera Mas Fazer o que né galera Galera A Natália poderia baixar Cubom O que que vocês acham galera Baixa aí Natália Cubom Pode jogar comigo Por favor Ó Ó A Natália Não Galera Não Natália Foi meu canal Pelo amor de Deus Uma vez na vida Minha irmã jogando Cubom Pela primeira vez Bora Qualquer Qualquer dia desse Bora Bora Tá bom né Tá bom Ai minha irmã não quer galera Gravar comigo Ela não quer galera Não quer Não quer Eu vou Eu vou Por favor Por favor Só o vídeo Você não precisa ficar com o jogo Só o vídeo Só o vídeo Você joga no canal Tá E galera Eu tenho nenhum amigo no Cubom Eu também tô pensando em fazer amigos E se vocês jogam Cubom O meu nome é João Gabriel O meu nome é João Mito Na verdade no jogo Eu não sei se precisa de ID Eu acho Eu não sei nem onde é meu ID Né Mas pra quem quiser jogar Cubom Um dia eu vou liberar aí Pra vocês me adicionarem Narem E galera Vai lá que eu ensinei a baixar o Rap Mod E mais O Cubom O Cubom E ainda ensinei a baixar o Cubom galera Cubom aí Que é um jogo topzera É o que? Vai E galera Bom E é isso aí gente Eu vou postar mais gameplays Mais vídeos pra vocês Vou tentar fazer aí uma rotina da manhã Né Tem 50% aqui São 10h58 da noite E é isso aí mano E galera Mano Galera Mano Mano Seria top A gente ficar Caraca Caraca mano Sabe o que Natália? Ficar Acordado até 2 ou 3 horas da manhã O que você acha? Hein? Ah Mas eles dormem primeiro né E a gente fica acordado Né Natália? Não Seria uma boa Seria A gente gravava tudo pra galera O que tal? Bom Mas é isso aí galera Eu não vou finalizar o vídeo por aqui Eu ainda vou ficar bem de buenas aqui Ai Ai Deixado Eu vou posicionar a câmera aqui no lugar legal Pera aí Bom galera Tô aqui ó Vocês podem ver Vou colocar aqui o travesseiro Isso aqui não é a minha cama É a cama do Natália Ela tá na minha cama Não Não Baixa 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 Cê tá escutando? Cê tá escutando? É o Friggy Brother Minha irmã tá assistindo né galera Ela gosta Pera aí mano Eu vou assustar ela Ou não Não É melhor não É melhor não Já se viu Ficar debaixo da cama Ficar debaixo da cama Ficar debaixo da cama galera Eu vou assustar ela mano Boa ideia galera Boa ideia hein mano Boa ideia Estão me vendo Caraca velho Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Eu vou assustar ela Eu vou assustar Quando ela vir Eu volto Ai que susto Ai que susto Você assustou? Caraca Fiquei todo sujo Tá vendo? Fiquei todo sujo Cara Não é isso É que susto Entrou ali Oxi entrando Só tão gordo assim não Minha filha Eu sou magrinho Magrinho entre aspas É o que? Magrinho entre aspas E você? Bom galera Esse foi o vídeo Rotina da noite de parto Não Não Se não Se não Sério Se não Não dá pra enviar o vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Se você gostou Deixa o like Se curta Por favor Se curta É isso aí galera Valeu Falou Tchau Deixa o like Gosto em crianças É o que rapaz? Tchau Até o próximo Até as próximas Até as próximas Outras Irmão Mais doido Desse universo Olha